olá meninas e meninos hoje eu estou aqui fazendo uma jantinha que o pessoal de casa a gente é nada especial assim tá não pensem eu nem sei fazer receitas especiais assim então já tinha a paz que eu já tinha bem de preguiçoso depois vocês vão ver porque de preguiçoso tá então é muitas também têm pedido né aposta suas receitas possa sua comida você tá fazendo está cozinhando se você gosta desse tipo de vídeo não esquece de deixar o seu like tá bom vamos lá fazer comigo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto